O André Proconi de Franca realizou uma pesquisa de olho nos repelentes. Isso mesmo, viu Pussi? Com essa epidemia de dengue que muitas cidades estão enfrentando, além disso tem também o zika vírus, a febre chikungunya e muitas pessoas têm recorrido ao uso do repelente para afastar o mosquito transmissor dessas doenças. Por conta disso, Proconi de Franca realizou uma pesquisa para identificar o preço dos produtos nas farmácias e supermercados. Foram pesquisados 24 marcas registradas na Anvisa em 13 estabelecimentos comerciais diferentes. E olha que a diferença de preços encontrada é grande. Em alguns casos, chegam a mais de 70%. Por isso, as pessoas devem pesquisar para encontrar o menor preço do produto. A pesquisa mostra que para o repelente existe sim uma grande variação de preço e que compensa o consumidor, compensa demais ele pesquisar antes de efetuar a sua compra. Veja, nós temos diferenças de preços que vão de míseros 4%, 4,02%, 4,22% a variações que chegam a 77%. É uma variação bem grande, bem considerável. O que demonstra a necessidade do consumidor pesquisar para adquirir com menor valor o produto que pretende. Como é que as pessoas podem ter acesso a essa pesquisa, André? Pulse, basta acessar essa pesquisa entrando no site da Prefeitura, que é o www.franca.sp.gov.br. No site da Prefeitura tem um link do PROCON onde há esta pesquisa. Quem não tem acesso à internet pode se dirigir a uma das duas unidades do PROCON e retirar uma pesquisa impressa. Em instantes eu volto com as últimas informações direto de Franca. É com você. Até já, André.